Oi pessoal, estamos aqui reunidos, fazendo esse manifesto a favor da família, a favor do trabalhador e da trabalhadora que precisam da BR-2002 para se locomover. São 195 quilômetros de escasso de João Bolevade à divisa do Espírito Santo, Martins Soares. Nós, Mãe Uaçu, estão a vergonha, é buraco em cima de buraco. Enfim, a nossa BR-2002 estão a vergonha, é buraco em cima de buraco, trazendo muito risco para nossas famílias, deixando nós muito desconfortados e com sensação de descaso, de abandono, de falta de compromisso do DELIT. Lembrando, esse descaso já vem há mais de quatro anos, não queremos mais tapa-buraco para ficar maquiando, queremos recapeamento, queremos recuperar a malha rodoviária da BR-2002. Chega de descaso, permite que estamos aqui vivos, atentos e vigilantes. A nossa voz tem que valer, a nossa voz tem que merecer. São os pagadores de impostos que estamos aqui cobrando o nosso direito.